Olá pessoal, seguindo aqui a nossa aula, eu fiz aqui um plano e muita gente às vezes baixa alguma coisa, alguma textura na internet bacana e quer jogar aqui ó, tá? Eu vi muita gente trabalhando o seguinte, eu achei que tu abriu o meu, minha pasta de textura, vou pegar qualquer uma aqui, até a gente se achar pra qual pegar aqui é difícil, né? Vou pegar uma textura de, pode ser isso aqui ó, tá? Eu vou arrastar, tem gente que faz isso aqui e arrasta aqui ó, vamos arrastar aqui bonitinho, tá? Isso aqui tá errado, se tu for renderizar, isso aqui não vai aparecer, é uma imagem, tá? Não é textura, é uma imagem, como é que a gente pode fazer pra vir aqui essa textura, tá? Opa, deixa eu dar um ctrl z aqui, a gente tem duas opções, ou a gente vem aqui, importar, importar, deixa eu pegar aqui meu pn em jpg, vou procurar onde é que tá minhas texturas, vou ver com a pasta que eu olhei aqui, foi aleatório aqui, né? Então ó, aqui ó, isso eu vou usar como imagem, como foto adaptada ou textura, se tu quer usar como textura, com textura, tá? Então tu vem aqui ó, e coloca aqui, ok? Olha só, ela já se ajeitou aqui no espaço dela, tá? Ó, pra aumentar, pra mexer nela aqui, a gente pode mexer usando, ó, aqui ó, botão direito concluído. Tem outro jeito de a gente fazer isso aqui também, que é pelo bode de tinta. A gente clica no perfil aqui, a gente vai editar, a gente vai lá na pasta onde é que a gente tá trabalhando, em textura, a gente vai escolher outro, ó, tá aqui, tá? Esse aqui é feio, tá? Mas é assim, tá? Vamos pegar o melhor aqui, né? O que você tem que fazer aqui ó, é arrumar isso aqui, tá? Ó, tem que clicar aqui nessa opção, pra desbloquear, tu pode arrumar, tá? Ah, não tá dando certo pra arrumar aqui, então botão direito, textura, posição, tá? E com a posição aqui, tu pode mexer à vontade aqui, tá? Mas é diferente, que se a gente usar pra fazer o, estampar, uma, vamos supor um tapete, tá? Fazer uma estampa de um tapete, de um, de um acolchoado, sem plugins, é outro modo, tá? Que de projetar texturas. Então essa parte de texturas aqui é mais simples, deixa eu dar um pause pra abrir aqui um, pra abrir um, um acolchoado aqui pra gente testar, tá? Aqui ó, já abri aqui meu acolchoado, tá? Eu quero mudar isso aqui ó, eu não vou, eu vou trazer lá minha textura, não vou trazer ela assim, tá gente? É, eu vou fazer aquela, o esquema que a gente fez ali do, pra procurar texturas. Tá, vamos vir aqui, é, deixa eu procurar novamente as minhas texturas. Vou usar essas texturas aqui, tá? Não tem nada a ver com o campo, mas eu vou colocar pra gente poder trabalhar em cima. Tá, então eu vou vir aqui, eu venho no balde de tinta, clico, conta gotas, editar, vou procurar minha textura. Vou clicar lá novamente onde é que tava minha textura, tá? Lembrando que quando tu puxa aqui não fica no mesmo lugar, pra gente poder trabalhar. Então, vamos pegar aqui, é, vamos pegar essa aqui do, do, que a gente usou lá na, na outra também. Olha só como é que ficou. Ah, vou aumentar. Não, vou aumentar mais aqui. Olha só como é que ficou, gente. Tem coisa errada aqui. Então, esse aqui já é um jeito diferente pra gente usar, tá? Nem sempre dá certo desse, desse modo aqui de a gente importar. Onde vai fazer aqui ó? Eu vou desassociar isso aqui, esse, essa coxa. A gente vai fazer aqui ó. A gente primeiro vai fazer aqui um plano, tá? É, pode ser até um pouco, do tamanho, até um pouco maior que esse, com esse acolchoado. A gente vai inverter a face. Tá? A gente vai vir aqui, arquivo. Importar. Vamos pegar aquela, esse aqui ó. Ó, usar como textura, tá? Não esqueçam de usar como textura. Ó. Beleza, né? Deixa eu criar um grupo desse aqui, pra me colocar por cima do, da, da cama aqui, tá? A gente precisa, nessa parte aqui, a gente tem que arrumar do jeito que a gente quer que apareça aqui a estampa. Só um exemplo, tá? Eu tô usando o piso aqui no, na coxa da, da cama, tá? O que 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 eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desbloquear isso aqui primeiro. Vou desbloquear. Posso até aumentar, se eu quiser, tá? Posso, é, como a gente, eu falei antes aqui, a gente pode mexer na textura. Textura, posição, a gente pode arrumar a posição que a gente quer, que fique nesse plano. O que que eu vou fazer agora? Pegar o botão direito, textura, aqui ó. O que que eu vou escolher aqui na textura? Projetada. Ou seja, ele vai pegar essa textura aqui, pra projetar aqui embaixo. Então, eu vou pegar meu balde de tinta, já que ela tá projetada. Clico em conta gotas, e clico aqui embaixo. Olha só. Se eu arrumar como eu quiser aqui, a... Mexendo o tamanho dela, fica assim, olha aqui, ó. Tá? Nem sempre dá, vai dar pra gente pegar isso aqui, editar e procurar por aqui. Então, a gente tem que pegar a imagem, importar como imagem. Posicionar ela em cima do lugar onde a gente quer, e colocar a textura projetada. Tá? É bem simples essa parte aqui, tá? Ó. Então, a gente vai pra próxima aula, que essa aqui foi fácil, né? Então, não importe imagens, é, os pnj, o jpeg como imagem, tá? Mandem pra cá como textura. Beleza? Até a próxima aula. Tchau.